Investidores do Reino Beleza, estamos começando o quadro Investidor do Reino, Maria Schmitz com a gente, ela já teve algumas participações aqui no programa Novas do Reino e vai trazer para nós um pouco sobre o patrocínio, o investimento dela, Maria Schmitz Uniformes Femininos, ela já está conectada com a gente, boa noite Maria, tudo bem? Boa noite irmãos, Deus abençoe a todos que estão ouvindo aí a gente, todos vocês que estão fazendo o programa, em nome de Jesus, que o Senhor use as nossas bocas aí para falar aquilo que edifica. Aí, boa, boa noite. Então Maria, conta para nós aí, para os ouvintes, telespectadores, como é que funciona Maria Schmitz Uniformes, o que oferece? É, uniformes femininos, na verdade, eu até faço masculinos, mas só que eu desenvolvi assim, essa ideia pensando, na verdade, seguindo a ideia, né, porque eu não pensei muito, eu recebi a inspiração de uniformes femininos, né, então, na verdade, quando o Senhor me chamou para trabalhar no ateliê, né, para fazer, para investir no reino e tudo mais, ele já tinha tudo pronto, né, e aí foi aparecendo o público e pensando no público que é mais na área da estética feminina, então é isso, assim, o pessoal que trabalha com estética, né, jaleco, principalmente, assim, é o forte, né, então, mais direcionada para o público feminino e é isso, assim, conforme a necessidade do cliente, a gente tenta atender, né. Sim, e tu faz, assim, esse atendimento, por exemplo, se é uma só pessoa que trabalha naquele consultório, naquele laboratório, na estética, não é pela quantidade, mas sim por aquilo que a pessoa trouxe, é, que é o bordado, que é personalizado. Sim, é, também pego na área da saúde, né, mas o forte mesmo está na área da estética, assim, e eu creio que Deus já tinha tudo pronto, né, mas assim, eu tanto pego quantidade quanto o personalizado, né, então, é isso, assim. Entendi, legal. E por onde que atende aí, Maria, qual que é as regiões aí que você atende? É, na região de Palhoça, principalmente, mas eu também tenho clientes na área de São José, de Florianópolis, tem gente que já compra há bastante tempo comigo, e eu percebi, assim, que eles se apegaram, sabe, que, tipo, a pessoa sempre volta, sempre volta, tem uma escola que desenvolve curso de harmonização facial e cada vez que tem curso lá, eles dão um jaleco para a turma que se matricula, né, e eles têm contratado aqui, então, tem vezes, assim, que a demanda é bem grande para um lugar só, tem pessoas que pedem, por exemplo, no salão de beleza, a dona pede para todo o pessoal, e aí tem mais uma ou duas que pedem exclusivo para elas, provavelmente para quem atende fora, em outros lugares, quer ter o seu próprio uniforme personalizado e essa parte da logo, assim, né, tá muito evidente. O pessoal pede muito, assim, a logo, que é com a marca da pessoa, quer deixar o nome em evidência, que é isso, assim, aí, tipo, a personalização no bordado ajuda muito nessa parte, né. Perfeito. E se eu moro longe? Eu posso encomendar se eu moro longe e quer uma peça para mim? Como? Se eu moro longe e eu posso encomendar e eu quero uma peça, eu posso? Tem como entregar? Sim. Como é que funciona? Tem. Aí, a gente faz via frete, né, geralmente eu uso transportadora e aí tem a tabela de medidas também, né, para passar para o cliente. Já vendi para gente de Minas Gerais, para Bahia, para gente de longe, assim, sabe, de palhaço. E aí eu sempre uso a tabela de medidas quando é, assim, longe, né, mas eu gosto muito de ir no espaço e tirar, assim, a medida do pessoal, né, para saber, assim, em que molde se encaixa, né. E aí é mais certeiro, né, mais certeiro. Tá certo. Tá passando o número na tela aí para o povo que quer entrar em contato, como a Maria falou, né, isso pode ser, então, enviado pelos correios, você que tem uma estética, né, ela falou que trabalha com um uniforme feminino, isso é importante, né, que fica muito mais apresentável ter um uniforme personalizado, uma boa ideia. Tá, o número Iara é 489-9146-6722, número de WhatsApp passando para você. Tem rede social, Maria? Tem um Instagram. É o mesmo nome, é Maria Schmitz, com um C ali no meio, né, só, porque é Maria Cristina Schmitz, aí, então, fica o Maria C. Schmitz, conforme tá no nomezinho ali que tá passando embaixo na tela ali. Aí. Aí, esse é o arroba, dá para a pessoa dar uma olhada ali nos stories, no feedback dos clientes, no feed, e tem vários modelos, né, e também acontece muito da pessoa contratar um modelo e mudar algumas coisas, assim, alguns aviamentos, alguns detalhes também, é questão de conversar, também dá de fazer. Tá aí, certo. E, Maria, eu sei que tu já tá há um bom tempo aí investindo no reino, a gente até já tinha feito uma entrevista faz tempo aí, faz mais de um ano, e eu queria que tu contasse para nós as experiências aí que tu teve através deste patrocínio, que a gente já conversou aí com vários e várias pessoas que participam, né, desse projeto aí dos investidores do reino. Conta para nós aí alguma que tu lembra. É, a última que eu me lembro mais recente, assim, foi da máquina, segunda máquina de bordado que eu comprei. Teve um mês, assim, que a demanda aumentou demais e a minha máquina já não tava mais vencendo, né, e o que que eu fiz? Eu orei e coloquei diante do Senhor. Só que a gente é muito ativo, né, a gente tem muitas ideias, a cabeça, assim, é uma explosão de pensamentos, aí tu já sai a caça, né. Só que nada deu certo, sabe, irmãos? Foi muito engraçado, nada deu certo. E dali, assim, eu criei, assim, que uns 30 dias apareceu uma amiga me vendendo uma máquina, tipo, seminova, assim, ela tinha comprado novinha e usou muito pouco. E ela me fez, assim, em condições que eu não tenho nem, assim, como explicar. Então foi a mão de Deus, sabe? Essa foi a última experiência, assim, mas posso contar mais uma? Claro, vai lá, Maria, por favor. E aí, assim, né, quando eu comecei no ateliê, eu tava até meio que sem rumo, assim, né, eu comecei no ateliê Maria Cristina Schmitz, né, que foi o primeiro anúncio da rádio que eu fiz, né, muito insegura, com muito medo, não sabia que público atingir, eu só me lancei, assim, nos braços do Senhor e digo, vai, Senhor, faz aí, eu não sei o que que é pra fazer, eu tenho os dons, é pra te usar, né, então, vamos lá. E, gente, foi muito engraçado, porque o Senhor já tinha tudo pronto, sabe? Já trouxe todo esse público, assim, da área da estética, da saúde, de escritório, e depois de um tempo, assim, eu já tava fabricando uniformes, né, mas eu não tinha colocado ainda uma marca de uniformes, e nem tinha colocado modelos, assim, em evidência, só o pessoal ia pedindo e eu ia fazendo, muito aleatório. E aí, um dia, eu fui prestar serviço pra um escritório de contabilidade, e quando eu cheguei em casa, eu ainda pensei, assim, ai, que saco fazer uniforme, né, tu vê como é que é o velho homem, né, ah, que saco fazer uniforme, várias peças iguais, tal, tal, tal. E, na verdade, não, é bênção, porque são várias peças iguais, mesma linha, mesmo bordado, entende? E ali, eu recebi uma inspiração, sabe, eu tava dentro de casa, acho que tava limpando a casa, assim, bem tranquila, e aí, me veio, assim, né, aquele pensamento, ó, é pra te fazer uniformes. E aí, eu pedi, assim, a direção pro senhor pra fazer o desenho da logo, pra cor da logo, pra tudo mais, assim, pro direcionamento, público-alvo, então, foi acontecendo, e eu não tive grandes ideias, sabe? Não tenho muito mérito nisso. Eu só botei a mão na massa. Tá aí, perfeito. Deus foi costurando tudo, né, Manila? É, tipo isso, costurando e bordando. Por favor, Deus. Verdade. Ele já deu as medidas todas no tabernáculo, né, não deu as medidas todas, então, já tem tudo pronto, e a gente só tem que, é, amém, senhor, é isso aí. Desfrutar. Então, a Estera ali, pode abrir pra nós o Instagram, acho que já tá preparado aí, vamos colocar na tela, conhecer um pouco da rede social, então, da Maria Cristina Schmitz, como ela explicou ali, Maria C. Schmitz, você vai encontrar, pode ver na tela aí a forma que tá escrito, e tem aí alguns itens, né, postados já, algumas publicações. Essas faixas que tem ali, é o pessoal da estética que usa? Sim, bastante. Principalmente limpeza de pele, harmonização facial, quem usa produto úmido, né, no rosto, daí tem a parte de dentro a toalhada, a parte de fora tem um algodãozinho, aí um velcro atrás, pra dar uma ajustadinha, dependendo do tamanho da cabeça, né. Legal, isso faz parte, então, dos pedidos aí de uniformes, normalmente isso acontece. Acontece, toca, gente, vocês não tem noção, tá, como vende toca, é uma peça pequena, barata, mas vende que nem água, assim, tem cliente que chega a pedir 250 tocas por vez. Olha só. Imagina. Olha só. Muito legal, tem as toalhinhas, tudo junto. Tá aí, pra você ter uma ideia, né, de tudo que é feito. E pode variar o tecido, assim, se a cliente não quer mais ou menos aquele estilo, eu vi que não sei que tipo de tecido é, mas parece um bem estruturado ali, que tu trabalha bastante com os dialetos, se ela quiser mudar, quiser fazer da maneira bem diferente, não tem problema nenhum. É, eu geralmente faço o orçamento em cima daquele tipo de tecido, sabe? Aí, quando a pessoa pede uma cor, assim, muito diferente, tipo, ah, eu quero um lilás que não é em todos os tecidos que tem, às vezes acontece que eu tenho que mudar o tecido, né? Só que o que que acontece, às vezes a pessoa diz que quer um modelo com muito elastano e ela é de longe e já tem aquela tabela de medidas pronta, então não dá pra estar oscilando muito, sabe? Então eu já faço até o orçamento baseado naquele tipo de tecido pra aquele tipo de peça e... e é assim, na verdade, a escolha é a melhor, sabe? É a melhor escolha possível, assim, eu tento não colocar material muito, assim, segunda mão, porque às vezes até a tua mão de obra ali tá bem feita, mas o tecido não se porta muito, então eu tento colocar uma coisinha melhor, porque... Claro. Vai de que, tá valendo nome, né? Não dá pra vacilar muito, é. Sim. Legal. E os desenhos, as pessoas que já tem o desenho ou tem a escolha, assim, o logo deles, eles já mandam pra ti ou eles às vezes perguntam, ah, você pode me ajudar a inventar, assim, como criar meu logo ou você ajuda nisso ou você espera que eles já mandam um logo já pronto, assim? Sim, tem gente que me pede ajuda, só que essa parte de edição de imagem não é muito comigo, assim, essa parte eu terceirizo, né? Dá pra fazer alguma coisa ali na máquina de bordado, sabe? Tem alfabeto com algumas fontes de letra, dá pra tá criando, eu já criei alguma coisa, mas é muito limitado. Sim. Agora, geralmente, assim, o povo que já tem logo, né, já tem o desenho ali, o tamanho e tal, o que eles fazem? Eles me mandam aquela imagem, eu pego aquela imagem e mando pra edição de matriz de bordado, lá ela faz aquela imagem virar ponto de bordado, eu coloco na máquina, no pendrive, né, pego o download ali, coloco no pendrive e a máquina lê. Entendido. Geralmente é assim, mas tem, porque a gente trabalha com dois preços, né, o preço com a logo e o preço sem a logo, porque tudo gera um custo. Sim. Então, quando a pessoa não quer pagar pela logo, ou ainda não tem, ou, né, só quer colocar o nome, aí eu crio alguma coisa ali, alguma escrita ou algum símbolo e a pessoa, às vezes, concorda. Contece também. Entendi, então dá pra até, tem que terceirizar, né, então quando se trata de um logo, fazer ele específico pra máquina do bordado, bom saber. Nós tivemos um comentário aqui no YouTube da Mayara Lucas, ela deixou assim, ó, eu fiz meu uniforme com a irmã e aproveitei os irmãos que iam no encontro em Florianópolis, indico, e muito, então dá pra encomendar de longe, viu, gente. Legal. Aí, bacana. Maria, deixa umas considerações finais aí pra nós, um recadinho nesses 30 segundos. Ah, gente, eu só tenho a agradecer, assim, porque quando a gente vai investir ou fazer qualquer coisa pro senhor, a gente só tem que dizer eis-me aqui e ser um canal pra Deus fluir, sabe? Não tenho grandes ideias, assim, não tenho mérito, né, e quem tem a ganhar sou eu e os meus irmãos, né, que é tão pouquinho, mas é uma coisa que deixa tanta satisfação, assim, pra gente poder contribuir. Tá certo. Maria, muito obrigado mais uma vez, a gente se encontra aí numa próxima entrevista, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Tchau, gente. Então, você pegou ali o Instagram, Maria C. Schmitz, você encontra o fone dela, contato com todos os trabalhos ali que ela faz, né, então a gente viu ali muito bonito os uniformes, o pessoal que é de fora pode entrar em contato também que ela faz o envio pelos correios, principalmente o pessoal de Santa Catarina que tá mais pertinho, né, da cidade de Palhoça ali, pelo que ela comentou. Investidores do Reino da cidade de Palhaça ali, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.